Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda Não é possível controlar Essa chama em teus olhos Ilumina meus dias O calor desses corpos Meu corpo é covardia Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda Não é possível controlar O sonho evapora Correntes sangrias O homem devora Violeta amonia Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda Não é possível controlar Não é possível Eu vou ficar em teus olhos O que é isso? É uma coisa que eu digo Eu vou ficar em teus olhos Eu vou ficar em teus olhos Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda Não é possível controlar Sexo e o caos Sem relação com o bem O prazer é total Faz um refém Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda, baby Não é possível controlar O calor do meu peito Invade fronteiras O olor do teu sexo Um vencido de seda Mulher de seda Não me deixa respirar Mulher de seda 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 Não me deixa respirar Mulher de cena Não é possível com a cor Mulher de cena Não me deixa respirar Mulher de cena Não me deixa respirar Mulher de cena Não me deixa respirar